Estamos aqui para conversar sobre o impacto da infraestrutura tecnológica no avanço da justiça. Eu sou magistrado, então eu sou o cara que pede as coisas para acontecer e o pessoal da infra diz, olha, não dá, por isso, por isso, por isso, e a gente fica imaginando se é isso mesmo o que eles estão falando ou não. Então a minha função aqui é de ficar ouvindo o que eles vão falar aqui e vendo as contribuições que vão aparecer aqui. Nós temos reunidos aqui tribunais de grande expressividade na área tecnológica e no judiciário como um todo. Então eu vou pedir que o Marco Antônio comece falando aqui, por favor. Marco, diga aí o que o senhor tem a nos dizer aqui sobre infraestrutura. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite do ExpoJude, mais uma vez estar aqui, presente, podendo falar um pouquinho do que acontece na infraestrutura, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Está do lado aqui dois grandes tribunais de pessoas super competentes do TJ do Rio, o Daniel, o Antônio, do TJ do Rio Grande do Sul. E vamos contar um pouquinho da história do Tribunal de Justiça de São Paulo, de como é que a gente trabalha a questão da infraestrutura. Há pouco tempo atrás, a gente tinha um tribunal com processos físicos. Isso há bem pouco tempo atrás. A gente começou a digitalização dos processos, a questão de 10 anos. A gente ainda não conseguiu terminar. Estamos no final, provavelmente até fevereiro de 2014. A gente conclui a digitalização dos processos. Mas a questão é que a gente tinha um prazo muito longo de processos, de andamento do processo. A gente, para esse trabalho de digitalização e de agilidade no processo digital, de andamento dos processos, a gente precisou criar uma infraestrutura muito grande, custosa. O Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje, é considerado, muitas vezes, o maior tribunal do mundo. E tudo que a gente faz, principalmente de infraestrutura, de sistemas, é muito caro. Então, não dá para fazer de uma hora para a outra. A gente teve que fazer isso durante longos anos e foi toda uma questão de transformação tecnológica que a gente vivenciou há alguns anos, sempre com apoio de presidências, de investimentos grandes em infraestrutura. e a gente teve isso e por isso que a gente conseguiu chegar, hoje, bem próximo a estar com 100% dos nossos processos digitais. E hoje a gente consegue ter uma agilidade muito maior do que a gente tinha antes na tramitação do processo. E isso não acaba aqui, porque cada vez mais que a gente investe em infraestrutura, cada vez mais que a gente cria melhorias nos nossos sistemas, a gente vai gerar demanda para o nosso cliente, para o nosso público externo, para os nossos advogados e até mesmo para o nosso público interno. O que a gente precisa cada vez mais é melhorar os nossos sistemas, criar condições de que ele tenha não só agilidade, mas que eles sejam seguros e passíveis e que não tenham passividade de erro. E a gente precisa cada vez mais melhorar e continuar investindo na infraestrutura. Eu tenho um caso muito emblemático, que eu costumo contar sempre aqui, a questão de quatro anos atrás, onde muitos dos nossos processos eram físicos ainda, uma petição era juntada num processo manualmente. E uma petição demorava em torno de um mês, às vezes dois meses. Chegava casos antigamente de uma petição demorar cerca de um ano para juntar num processo. Hoje, há quatro anos atrás, a gente criou a juntada automática. Então, é tudo automatizado. O advogado peticionou eletronicamente e o processo sem digital já junta automaticamente a petição. Por conta da nossa infraestrutura e do tamanho do Tribunal de Justiça, a gente consegue criar rotinas para que, dependendo da localidade, essa juntada aconteça duas ou três vezes por dia. Então, duas ou três vezes por dia, em horários de trabalho, seja das nove às dezenove, ele junta todas as petições que estão pendentes, que foram feitas naquele período. Então, cerca de duas ou três horas, no máximo, a petição é juntada. Hoje, a demanda já não atende mais o público externo. Hoje, quando um advogado peticiona e passa 15 minutos e ele olha lá no portal e vê que não juntou, ele liga para mim e fala assim, pô, se o sistema está com problema. Se o sistema está com problema. Isso é uma tendência atual. As pessoas se acostumaram com a rapidez tão grande e imediatidade de várias coisas e elas exigem que os nossos serviços sejam cada vez mais instantâneos. Exato. É aí que eu quero chegar na questão de que o investimento em infraestrutura, o investimento na melhoria dos nossos sistemas, eles têm que ser contínuos. Cada vez mais que eu melhorar, cada vez mais eu vou gerar essa necessidade ao nosso público. Então, veja que é uma questão contínua isso. Não vai parar. Não vai acabar nunca. E isso gera um link na questão que eu tenho que sempre estar capacitando também o nosso usuário. Porque eu estou mudando a cultura dele, mudando a forma dele trabalhar. Então, eu preciso sempre estar nessa melhoria constante da minha infraestrutura. Esse talvez seja o grande desafio que nós temos lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Que está sempre procurando melhorias no sistema, na nossa infraestrutura, para que a gente possa atender a demanda do tribunal. É isso. Excelente. Temos muita coisa para conversar. Tem cada palavrinha que você falou e dá para fazer um debate inteiro. Para as considerações iniciais, eu passo a palavra para o Daniel de Lima. Obrigado. Obrigado pelo convite. Saúde, Saman. Já nos conhecemos, já falamos juntos em outras oportunidades, então, a gente nem ensaia mais. A gente só senta aqui e vê o que sai. Então, de toda forma, eu tomei uns apontamentos rápidos aqui e vou fazer um gancho na última fala. Eu acho que o melhor adjetivo para caracterizar a tecnologia, embora seja uma buzzword, que não é bom repetir muito, é ela ser pervasiva. Qual é a definição do dicionário de pervasivo? É algo que se espalha e penetra com muita facilidade em coisas e em pessoas. E é isso. É um movimento inexorável, um rolo compressor que não vai parar para ninguém e para nada. Não vai parar para normatização, não vai parar para lei, não vai parar para decisões judiciais. Ele vai acontecer independentemente do que venha. e o desafio da infraestrutura da tecnologia fazendo o gancho na temática do nosso bate-papo. A curva da TI sempre foi exponencial. Agora, com a IA, ela está quase para cima. Quase deixou de ser uma curva para virar uma reta vertical. A curva de um usuário da sociedade, um usuário consumidor de iFood, de Amazon, ela é uma curva linear mais crescente. E a curva dos órgãos públicos é uma curva linear muito próxima do eixo X. Por quê? Todo órgão público tem um sistema imunológico muito forte. Já tomou todas as vacinas. Então, tudo que é novo, tudo que é alienígena, ele recusa. Ele recusa porque aquilo muda, a forma de trabalhar muda, a zona de conforto muda muitas coisas na estrutura orgânica e gera uma resistência, que é natural até nas corporações, tanto mais assim em órgãos públicos. Só que não dá mais tempo. Essa sociedade mal acostumada com a concorrência pesada das corporações faz com que nós tenhamos, a partir de uma perspectiva da satisfação do cliente, da gestão do produto, do desenvolvimento de produto, ficando realmente muito para trás. Basta a gente se questionar. Se o judiciário fosse um aplicativo, quem de nós ia baixar? Para a nossa sorte, o monopólio do serviço é nosso. Então, por isso, nós precisamos nos desdobrar e nos esforçar cada vez mais para ganhar competitividade com aplicativos que são tão rápidos, fáceis, intuitivos, que não ficam fora do ar, porque são conduzidos com uma agressividade muito apaixonada pelas respectivas empresas e respectivos donos que os impulsionam. E, nesse sentido, a IA chegou, eu acredito, como um grande divisor de águas, que vai mudar o paradigma das coisas na infraestrutura da jurisdição. A gente fala muito em ganho de produtividade e hiperautomatização com a IA, mas acho que isso é só a ponta do iceberg. A IA vai revolucionar a literatura, a IA vai revolucionar a música, vai revolucionar o cinema, vai revolucionar as artes plásticas, só para falar nas áreas mais abstratas em que a gente, num primeiro momento, não pensa na IA. Ela está mudando completamente a indústria farmacêutica, o design de novos materiais. Então, assim, é uma coisa que realmente gera uma nova realidade. E isso é bom, por um lado, porque o relativo atraso do judiciário, dos órgãos do sistema de justiça na perseguição desse tipo de projeto, o campo de jogo está sendo nivelado por soluções que são completamente fora da curva, como o GPT, como as soluções do Vertex, como a inteligência artificial da AWS, a Alexa, eles estão dando novas oportunidades para o setor público reiniciarem a corrida num plano de competitividade igual a quem está já nessa jornada há muito tempo. E isso é interessante, só que para isso precisa-se realmente correr atrás. E, assim, eu comentei já com os colegas, me deixa bastante apreensivo e até preocupado. Se você puxar qualquer pessoa pelo braço aqui e perguntar o que você está fazendo, ele vai falar estou usando ou o GPT, ou o BART, ou o CLODE para fazer um classificador de recursos interpostos e para fazer um gerador de minutos e relatórios. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, cada um ali na sua casinha. Isso foi comentado e recomendado. O desenvolvimento colaborativo é essencial. A multiplicação de trabalho e de gastos por cada um múltiplas vezes não favorece a nenhum de nós. São despêndios financeiros incomensuráveis que a gente pode potencializar de forma muito melhor atuando juntos. E essa nova chance ela vem com essa corrida colaborativa, mas, assim, não para entristecer a todos que não estão muito envolvidos com o processo de IAR. Ela tem um grande calcanhar de Aquiles que vai segurar a nossa corrida. Todo projeto de IAR sustentável e de sucesso tem como premissa obrigatória bases de dados higienizadas e curadas, como foi dito aqui, a curadoria da base. E base suja é o que mais se encontra em qualquer instituição de justiça. Então, a gente já abre a jornada do BI, da análise de dados, da ciência de dados. O que a TI era cinco, seis anos atrás, as decisões baseadas em evidências, os Data Driven Decisions, serão, a partir de agora, o grande protagonista do planejamento estratégico do direcionamento institucional. Nenhuma ferramenta de IAR vai rodar em cima de uma base suja. Nenhuma iniciativa de Data Driven vai rodar bem em bases sujas. Esse é um grande desafio para a infraestrutura em geral do judiciário e de qualquer instituição pública que se pretende moderna ou quer se modernizar e precisa ser endereçado imediatamente. Para concluir, dois outros pontos. E aí o ponto humano. Nós temos uma taxa de analfabetismo digital enorme. Fora de casa e dentro de casa. Não tem TI no mundo que consegue dar conta da demanda crescente, crescente, crescente. Como tudo é TI, agora até para você ligar a lâmpada quase precisa de TI. Se a TI precisar ser acionada para conduzir o usuário pela mão durante toda a vida profissional dele, da hora que ele chega no trabalho até a hora que ele sai, porque tudo agora vai ter tecnologia, isso é um cenário impensável. Então a gente precisa construir realmente um... Eu não posso falar cultura, porque cultura tem a ver com sensibilização. E sensibilização tem a ver com aquela coisa que nunca vai dar certo na prática. Então eu gosto de falar de um atropelo cultural, da gente realmente impor que cada usuário aprenda o mínimo, uma nuance, pelo menos, panorâmica de como funciona a TI, de o que é uma média, uma mediana, o que é uma estrutura de banco. Então acredito que aquela figura do juiz gestor que protagonizou tanto o ponto em que se almeja que o magistrado tivesse na gestão do seu cartório, da sua serventia, eu acho que a próxima geração é a geração do juiz programador, do juiz desenvolvedor. Claro, ele não vai digitar hard code ali, mas ele vai em grande medida entender o que está acontecendo, saber demandar melhor para a área de TI, para a infra, não enrolar ele, na hora em que ele faz as solicitações. Eu acho que o grande futuro é realmente uma integração completa para que cada usuário seja um membro honorário dessa TI. Excelente. Muitos pontos que podem ser, daqui a pouco a gente pode trabalhar cada um deles. Passo a palavra agora para o Antônio Braz, lá do Rio Grande do Sul, estive no seu estado no Fast Labs no mês passado, dei uma palestra de chat GPT que para surpresa de ninguém, lota tudo que a gente fala chat GPT, lota. Sempre. E é sempre, estou usando chat GPT para um monte de coisa e cada esquina ali a gente conversa alguma coisa sobre a novidade que você está fazendo e imagino que isso vai chegar para vocês, esses pedidos, quero um chat GPT para mim, quero um modelo de linguagem rodando no meu computador e a gente sabe que isso tem um custo e um custo grande. Mas passo a palavra para as suas considerações iniciais. Obrigado, uma boa tarde então. Doutor, agradecer também a organização, ao Picoli, sempre pelos convites e a parceria. Bom, o tema do impacto da infraestrutura na transformação digital, como nós estamos vendo aqui das falas, é um tema bastante amplo e a transformação digital pela resolução 370 do CNJ, ela tem três pilares básicos. O primeiro, o Saman falou um pouco aqui da digitalização. Nós também lá no Rio Grande do Sul passamos por um processo de rápida digitalização, então em março de 2020 nós tínhamos 25% de processos eletrônicos somente e já tinha tribunal falando de inteligência artificial e nós falamos, mas como vamos fazer isso se temos processos físicos, Daniel, e bases de dados inconsistentes naquele momento. O nosso foco estava na digitalização e digitalizamos 2 milhões e 200 mil processos físicos para eletrônicos, implantamos o Eproc, que é o nosso sistema colaborativo de processo eletrônico e agora a transformação digital ela já acontece aí na jurisdição do Rio Grande do Sul. O outro pilar importante do plano de transformação digital pela resolução 370 CNJ é os novos serviços digitais. Aí entra muito do que está se dizendo aqui da inteligência artificial e o pedido já chegou, já chegou para todos. Imagina que todos os tribunais estejam testando aí também, nós já temos testes também da IA generativa dentro do Eproc, que é o nosso sistema de processo colaborativo e isso nos orgulha muito de trabalhar com o TRE. O pessoal do Eproc gosta de falar isso para o pessoal do PJE, nós temos o Eproc, gosta, adora. Não é de propósito que nós temos aqui um PJE, um SAGE e um Eproc. E também muito orgulho aqui desses colegas que são muito competentes e são os maiores tribunais do Brasil, eu sou o menor aqui, é considerado de grande porte, mas sou o menorzinho aqui dos tribunais. O desafio para os tribunais de grande porte ele é muito diferente. Então isso é um ponto importante quando você vai falar da digitalização e da transformação digital com novos serviços. E ainda um terceiro aspecto da 370 é a interoperabilidade de sistemas. Cada vez mais, às vezes o usuário final não enxerga muito essa infraestrutura, todos os sistemas de processo eletrônico que são muito conectados. No nosso caso, lá no Rio Grande do Sul, a integração com os órgãos como a Defensoria Pública está aqui presente, a Procuradoria Geral do Estado, o Ministério Público, as polícias também que têm integrações eletrônicas, são integrações do ecossistema local. Mas também muitas integrações com prefeituras já, já são realidade, e com os sistemas nacionais, com as políticas nacionais. A própria PDPJ é uma grande infraestrutura, os sistemas, esses Bajud, Renajud, esses sistemas todos que nós fazemos interoperabilidade de alguma forma. Os tribunais superiores também com a interoperabilidade eletrônica hoje na sua totalidade. Então isso em termos de infraestrutura também traz um desafio de infraestrutura exponencial. Nos tribunais de grande porte, como a rampa ela é muito rápida, o Daniel falou um pouco sobre essa rampa, e para nós no Rio Grande do Sul não é diferente, essa digitalização e implantação do sistema, e hoje entram 7 mil processos novos no nosso EPROC, que atingiu essa semana a marca de 9 milhões de processos na base, ela é mais rápida do que a infraestrutura consegue acompanhar. Então isso é um grande desafio para os tribunais. como a gente amplia a nossa infraestrutura dentro desse desafio, que ainda vem a partir dessa transformação digital, que já é realidade um pouco mais, um pouco menos, em certa medida, nos tribunais, com a automação, que já é uma realidade também, nós temos já projeto de automação, que movimentou no teste 30 mil processos em 120 unidades judiciais. e a nossa corrigidoria quer engatar uma quinta marcha para que acelere mais rápido ainda e precisa da infraestrutura. A infraestrutura tem que ser exponencial. Os testes da IA generativa também, para resumo de processo, nós temos um protótipo dentro do EPROC, que vai ser compartilhado com os outros tribunais parceiros, de resumo de processo, seleção de eventos, documentos e fazer o resumo usando o serviço que a Microsoft trouxe aqui, que é o OpenNI Services. Nós estamos testando esse serviço. Bom, mas quando vai se calcular a quantidade de tokens necessários para avançar com isso, realmente é um desafio que a infraestrutura não consegue acompanhar. Então, a questão de nuvem que está vindo agora, para todos os tribunais, nós estamos fazendo a nossa rearquitetura do EPROC para nuvem, para que a gente possa buscar uma infraestrutura muito mais robusta, flexível, que eu acho que é o grande desafio nesse momento. Excelente. Realmente, as escalas são diferentes. O Maranhão está com 1,7 milhão no processo no PJE. Você falou que está com 9 milhões, né? 9 milhões. São 4 milhões e 7 milhões. Nem fala para a gente. 20 milhões. 20? 22. 22 milhões de processos. 12,5. 12,5. 12,5. 12,5. Então, são escalas realmente diferentes, mas todas muito pressionadas atualmente com essas demandas. Então, eu agradeço. Terei a conversa aqui para muito mais tempo. Muito mais tempo. Tem muita demanda aí. Tem muita pressão, na verdade, né? A pressão está nos gabinetes dos magistrados, porque o PJE faz com que os processos pulem essa petição que era juntada. Hoje, ela aparece na nossa caixa de entrada quase que instantaneamente. Então, a tendência é que os processos, o gargalo hoje no processual seja nos gabinetes, tanto de primeiro quanto de segundo grau, pela automatização. E daí, a pressão para a gente ter essas reais que façam o resumo e tudo mais. Uma vez, só encerrando aqui, eu estava no plantão agora, mês passado, e às três da manhã tinha uma petição pedindo uma internação de urgência numa UTI, e a petição tinha 65 páginas. E eu fiquei imaginando quanto tempo foi demorado para fazer essas 65 páginas, se era tão urgente assim. Por que não foi isso? É uma situação muito mais sim. Uma situação dessa, um AIA podia me ajudar para resumir o pedido da pessoa lá. Foi deferido, graças a Deus, a pessoa sobreviveu, foi internada, tudo mais. Mas, assim, a gente vive com esse tipo de situação. Então, eu agradeço muito a presença, agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado.